Beleza, são exatamente 5 horas e 24 minutos, já começam a surgir os primeiros raios de sol desta terça-feira denominada do Gorda. 47 minutos no de vereadora, a vereadora já passou pela gente aqui no setor 1, de frente a cabine compartilhada, a cabine família, a cabine sempre cabe mais um. O vereador não vai finalizando o seu desfile sem nenhum problema, eu estou aqui ao lado dele que me deu a honra de nesses 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, de a gente dividir, trocar um ping-pong, bater uma bolinha, para falar do desempenho da escola de samba aqui na Marquinhos, porque lembrando que a gente está aqui no setor 1, que muita coisa a gente não presencia, então a gente vai muito na intuição, se a escola passou bem, se a escola passou animada, se não tem problema com alegoria, e só depois tem que perceber algumas coisas que aconteceram lá na frente. Então a gente usa a nossa intuição e a nossa diferença de carnaval. Luiz Silencial, vamos lá na segunda-feira, o senhor vai assistir sobre os estilos de hoje. O bom destino é um pouco melhor do que ontem, principalmente na parte final, o caso da Imperatriz e Viradouro, que para mim foram os grandes destaques da noite, decepção, Portela e Beija-Flor, para mim foram as decepções dessa segunda-feira de carnaval. Estúdio Tia e Wilson, não há meiuca ali, mas eu destaco Imperatriz e Viradouro na briga do título. Bom, então a sua opinião realmente bate com a minha também, eu achei que a Imperatriz, eu achei ela, para meu gosto, um destino um pouco melhor do que o da Viradouro, mas o da Viradouro foi muito bom também, destaco Imperatriz e Viradouro também como destaque da segunda-feira, e embora não tenha sido destino, que aqui na área de Armação e Construção não tem em mim encantado, mas foi um destino correto, também o destino da Mila e Isabel. E o destino talvez hoje, a decepção, talvez tenha sido a Portela, a perspectiva criada, não que tenha feito um destino horroroso, mas a expectativa que foi criada esperava ser um destino de vitória, um destino exuberante, o que não ocorreu, não é, Bruce? Não, não aconteceu um samba fraco, fraco, na turma dos sambas fracas, ou safra fraca, essa de 2023, hein? Pouquíssimos sambas bons no álbum e que funcionaram realmente aqui, destaco Imperatriz Leopoldinense na segunda e Mandeira no domingo, que funcionaram bem no trabalho de canto, bateria, musicalidade. Mas, para a gente completar essa segunda-feira de carnaval, a filha Isabel fez um bom espetáculo, eu já disse aqui, uma meiuca com a Paraíso do Tuiuti, mas pode ser que entre ou não no sábado das campeãs, vai depender do que passou lá na frente, né? Porque a nossa visão é muito reduzida dos acontecimentos que ocorrem. Bom, e a Beija-Flo, que era a grande expectativa da noite, na sempre a poderosa, a imponente Beija-Flo, contou com um problema até raro com a Beija-Flo, que é um carro que pega fogo, né? Aqui no início da concentração, estava lá, um corre-corro desesperado, né? Começou em cima de cima, logo na parte alta do carro alegórico, mas logo a equipe do carro valendo e bombeiro chegava rápido, mas aí o prejuízo total, que a parte alta do carro ficou toda danificada, o carro passou evidentemente apagado, e deu para a menina, mas aí já gera um prejuízo muito grande para o Jafão. Além do que o Jafão foi enredo, parecia mais um comício do que uma... A pessoa pode se chamar muita bandeira, muita faixa, as tais pautas e nemiciais que os cantantes falam hoje em dia, né? E como o Jafão ficou devendo, é para você, Lu? É o que eu coloquei aqui, o Jafão e o Portela, para mim, foram as decepções. Então, por isso que eu marco a Imperatriz como candidato ao título, para mim, na segunda-feira. Candidato ao título e virador ao Rejunto. Bom, vamos aqui, que o Sérgio sempre pede para a gente, as seis que acho que vão para as campeãs, e aquela que vai pegar carta de despejo, que o Sérgio sempre fala da cidade de São. Vamos lá, então, começa com a te frase, seja que você acha que volta no sábado. Ah, é um momento complicado esse, porque aconteceu tanta coisa. Vamos lá. Mangueira, Imperatriz, Viradouro, Grande Rio, Portela, Mesmo com os seus problemas aí, mas é o ano da Portela, ano do centenário, pode ser do pinto, e veja a flor de Milópolis por alguns quesitos. Bom, agora vou aqui na minha. O que eu vi, mas acho que é mais ou menos o que vai acontecer, o que você falou. Na memória, não, do que eu gostei. Mangueira, Grande Rio, Salveiro, Vila, Imperatriz, e Viradouro. É, né? A gente discorda aí em duas, né? É, porque, assim, pelo desfile que foi feito aqui, acho que nem Portela e Beija-Flor no Carinho. A Portela, inclusive, tem vários problemas de buracos lá na frente, eu estava acompanhando as informações do site, e tem um monte de buracos lá na frente, e é Beija-Flor, cara, pra mim que é... Mas como tem os descartes, então, por isso que eu estou colocando Portela e Beija-Flor. Aí tem uma questão, mas acho que pode ser agora, é, Carta e Desfecho. Ah, é. Tem várias, mas eu vou ficar ainda, eu vou ficar com o Império Terrano como a favorita, porque vem da Série Ouro, vem da Série Ouro, e os jurados rebostam do famoso 9.7, 9.8, pra dar um 9.9 é um milagre, um 10. Bom, pra eu dar a minha opinião, a carta de despejo vai ficar entre Mocidade, com muita força, o Nida Tijuca e Tuiti. Eu acho que o Império Terrano, pelo que você falou, eu acho que vai conseguir se manter pela qualidade do street que fez aqui. E o Império Terrano foi melhor que vocês que eu falei. Foi melhor que Mocidade, foi melhor que Tijuca, e foi melhor que Tuiti. que estão bem descontando. Mas está na minha lista, também. Está na minha lista, só que eu começo no Império Terrano, porque é aquela que vem da Série Ouro, e apanha mais dos jurados. Mas, como você disse aí, Mocidade, Tijuca, Tuiuti, também, e Rigo. Acho que Tuiuti menos. Mocidade, Tijuca, um pouco mais, perto do Império Terrano. Bem, então, aqui está o nosso detalhe, já falamos já, do grupo de assédio, da Série Ouro, e outras partais aqui. Já analisamos ontem, de chuva e domingo, analisamos a gótica de segunda, e o apanhado geral. E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui, a colaboração inestimável, e inigualável, de Brunson Marcial, que me ajudou muito, a fazer a cobertura que é na Gona Sapuquei, sabemos das dificuldades que foi esse ano, para trabalhar. Não precisamos... Pariu um pouco o espinho. Pariu um pouco o espinho. Foi uma cesariana, para eu chegar até a sua sala de imprensa. Foi uma complicação, mas, eu destaco a ver seu empenho, a sua dedicação, como sempre. Sabemos que até, você teve até que se acreditar um pouco do seu trabalho do dia a dia, mas muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, por toda a sua categoria, e toda a sua perspicácia, e toda a sua inteligência. Brunson Marcial, mais uma vez, muito obrigado. Vamos conseguir apontar. Aqui, aqui, aqui. As considerações finais. Muito obrigado, mais uma vez. Agora, vamos lá. Fico finalizando. Vamos lá. Sexta-feira choveu muito, então, não teve como estar aqui, mas, agradecendo mais uma vez, mais um ano aqui no Marquês, só para cair. Não posso me esquecer de mandar um abraço para o Sérgio, que são linhas de frente na coordenação. Ele que medite nessa jobada. É, exatamente. E que insistiu muito que nós dois estivéssemos representando a rádio nos dias de carnaval, por tudo que passou nesse período de presenciamento também. Mas, enfim, estamos aqui, cumprimos a missão, e aquele abraço para todos. Tchau, tchau. Bom, depois desse discurso, do Sérgio Marcelo fala mais nada. Muito obrigado a quem acompanhou toda a nossa transmissão, tanto pela NGFM, nosso redor de rondeiro, as nossas transmissões pelo Instagram. Inclusive, muita coisa que estão me colocando porque tem muita informação que eu vou colocando no Instagram da Rádio Revolução, vídeos, fotos sonoras, muita coisa da Rádio que é louca para você, rádio revolucionfm.com.br Fiquem todos que estão lembrando que o nosso carnaval não para por aqui, pois sexta sábado, neste domingo, estarei na Nova Intendente perto de casa, cinco minutos eu estou na Nova Intendente para ouvir os filhos da Série Prata, sexta sábado e também da Liga Livres no domingo, próximo domingo. Aguarde a gente, um forte abraço e até lá, até lá Bruce, até lá Sérgio, até lá turma, tchau.